É como se não houvesse solidão, talvez como eu costumava fazer anos atrás. Eles só falam no lobo do mar, só cantam, só dançam no lobo do mar. E também de suas línguas escorre o somo da estagnação, para mim o saber tranquilo da rejeição. Música Música E vós vem vigoraz e dançam no sangue. Música E eles só falam no lobo do mar, só cantam vitórias pro lobo do mar. Pros dentes de aço do lobo do mar. E cospem víboras e dançam no sangue. E eles só falam no lobo do mar, só cantam vitórias pro lobo do mar. Pros dentes de aço do lobo do mar. E eles só falam no lobo do mar, só cantam vitórias pro lobo do mar. Pros dentes de aço do lobo do mar. Música 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 Música